Para nos deixarmos chamar e cativar, para nos reunirmos à volta da mesma mesa, para nos alimentarmos do mesmo pão, para sermos e vivermos como irmãos, há sempre um caminho a percorrer. Em cada Eucaristia, Jesus revela-nos a imensidade do amor de Deus por nós, mas revela-nos sempre também aquilo que é preciso escolher e aquilo de que é preciso libertarmos.